Após uma semana descendo, o Rio Negro voltou a subir. O porto de Manaus atualizou e a cota atual do Rio Negro está em 13,20 metros. O rio subiu em média 24 centímetros de sexta-feira até agora. Para a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, esse período de instabilidade é considerado normal até o rio chegar na fase de normalização. O Rio Negro tem subido por conta da recuperação do Rio Solimões. Isso ocorre também na Bacia do Solimões, que é um dos contribuintes do Negro, que tem apresentado elevações do seu nível desde a região de Cabeceira, ali em Tabatinga, até também a parte média da calha, como é o caso de Quari, que também apresentou subidas na estação de Itapeua. A seca extrema do Amazonas já afeta todos os 62 municípios e 150 mil famílias. Isso representa quase 600 mil pessoas que estão sofrendo nesse período de estiagem por conta dessa seca severa. Lembrando que o Rio Negro atingiu a cota histórica em 121 anos. No Rio Amazonas, em Itacoatiara, a cota atual é de 73 centímetros. Já no Solimões, nos municípios de Quari, a cota está em 4 metros e 50 centímetros. Em Santo Antônio do Isá, 3 metros e 61 centímetros. Em Tabatinga, 3 metros e 66 centímetros. Em Iquitos, no Peru, nascente do Rio Solimões, a cota é 80 metros e 10 centímetros. O que podemos esperar para os próximos dias seria essa estabilidade da vazante para voltar ao processo de enchente. Então, no Solimões, no momento, já estamos com essas características de enchente. Quer dizer, o pior da vazante lá já passou e agora está em fase de recuperação para começar o processo da cheia mesmo de 23 para 24.